Já está. Pronto. Ai, nós somos muito lindas. Ah, mas eu vou estar. Ai, eu estou sendo estúpida. É isso mesmo. Mesmo estúpida. Isso não dá para tirar a foto agora? Não. Graças à escola. É tão linda a nossa escola. É tão linda a nossa escola. Não dá para tirar a foto. Não dá para tirar a foto. Não dá para tirar a foto. Vamos lá eles. Vamos lá. Não dá para tirar a foto. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Tchau!